Quero ver o cara me dar um escape que ele tava dando antes Se vocês quiserem que eu jogue pra dar capa, tropa Eu pego essa 2, eu largo essa OMP, ó Vai, só vou mostrar o que eu vou fazer com essa 2 aqui pra vocês Se eu quiser jogar pra dar capa, no caso, né Se eu quiser jogar pra dar sem instaplay, dar capa bonito Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa 2 e com essa desert aqui agora Capa Ai, não fiz porra nenhuma, porque eu não sou instaplay, velho Tchau